Fala galera, estamos aqui no Jurassic Evolution 2 para algo muito curioso. Onde você veria uma batalha entre Carnotauro, da Disney, do filme dos dinossauros, contra o Alossauro, do documentário do Walking with Dinosaur. Onde você veria isso? Só aqui mesmo, no canal do Russell. E bom galera, estou aqui com vários Carnotauros que irão enfrentar vários Alossauros. Mas, obviamente, este vídeo aqui não é para apresentar uma luta em si, mas sim mostrar os modelos que o pessoal aqui da nossa comunidade criou. Eu espero que vocês gostem, até aí comente qual skin você mais gostou. E se você já assistiu aquele documentário épico de 1999 dos dinossauros, o que é muito massa. E também se você já assistiu ao filme da Disney, aquela animação que eu queria que saísse a dois aí. Porque, sério, é muito épico. E se você não viu, recomendo ver, assim como o documentário também. Então vamos lá, sem enrolação, liberar aqui os Carnotauros. Olha só as peles bonitas que eles têm saindo aqui. Claro que alguns vão ser diferentes, né, daquele que a gente viu no filme. Mas é porque tem vários tipos de skin. E olha só, épico demais, galera. A gente pode ver que eles estão meio gordinhos, são muito iguais mesmo. O cara aí está de parabéns. Olha que épico. Bem rosinha aqui ainda, bem parecido. Mas eu acho que tem uma skin que é mais parecida ainda do que essa aí. E eu esqueci de liberar os outros aqui, ó. Que triste. Ficaram presos ali. Pronto. Vamos ver se vai sair alguém. Ó, saiu um brancão aqui e um verde. Caraca. Olha que maneiro. Aqui eles não teriam problemas, né, de perder por Igonodonte lá o Aladar. Porque iria ter vários Carnotauros para enfrentá-lo. Ó, está saindo mais aqui. Vamos ver se tem um que é mais parecido. Ó, esse aqui é maneirinho, galera. Maneirinho. Vamos dar uma olhada aqui. Eles estão dialogando um com os outros. Mas eu acho que esse é o mais parecido, né. Olha, muito legal. E opa. Será que vai ter treta entre eles aqui? Já estão se encarando. Ó, está saindo mais aqui. Isso é um roxo. Caraca. Totalmente diferente aqui. Está saindo mó galera de Carnotauro. Ó, um já sentou aqui. Estão se acomodando, né, para as batalhas que irão chegar. Ó, estão passando para cá. Tem mais ainda? Tem. Ainda tem mais dois que vão sair. Vamos ver. Ó. Caraca, saindo na maciota ali, na camufla. Caraca, muito legal, galera. Muito legal. O mais parecido é esse aqui, né. Vamos até colocar como Carno Disney. Carno Disney. Aí, ó. Carno Disney. Está aqui ele. E vamos soltar já os alossauros do documentário. Vamos ver qual que vai sair mais parecido aí. Caraca, o maluco saiu empurrando ali, ó. Boladaço, galera. Boladaço. Ó, saiu para lá. Beleza. Perfeito. Já irão sair os outros aqui. Vou liberar também. Vamos só ver. Opa. Caraca, tudo saindo brabo aqui. Está saindo da jaula, moço. Beleza. Todos liberados. Já. Agora eles vão chegar aqui, né, com os outros ali, ó. Se acariciando. Se acariciando na base do soco, né. Ó, está saindo aqui mais alossauros. Opa. Esse aqui é bem parecidinho. Esse aqui é muito parecido. Esse aqui vai ser o halo já. Halo. Vamos colocar aqui o walking. Aí, ó. Esse é o nosso halo walking. Esse sim é bem parecido, galera. Curte. Ó, esse aqui também. Aliás, eu acho que é o mesmo até. Não, esse aqui é mais escurinho. Pelo que dá para ver. E está tendo briga aqui já? Eita, nossa. Olha só. Primeiro confronto aqui, ó. Carnotauro versus o halo. Mas já saiu. Ficou com 100%. E o Carnotauro aqui ficou com 71%. Eu acho que os Carnotauro aqui, ó. De repente, vão sair na vantagem contra os alossauros. Porque eles estão em maior número, né, os Carnotauros. Não me diga. Ó, tem um halo correndo para cá, véi. Ih, vai lutar. Eita, nossa. Vamos ver violência aqui. Se morderam já. Aqui ficou com 77%. E aqui está com 100%. Tomou ali a mordida. 78. Opa. Eita, nossa. Se deram encontrão. 54. E botou para correr. Ó. Está bem aleatório aqui, ó. Na outra, o alossauro venceu sem tomar nenhum dano. Agora ele saiu correndo aqui. Mas eu acho que era o mesmo que estava machucado. Por isso que deu um confronto um pouco diferente. E eu não sei porque os alossauros estão indo embora, véi. Os caras que é vazado aqui. Tem um carnautauro aqui que está quase no meio dos alossauros. E opa. Vai ter aqui um combate. Um já gritou para o outro. Carno veio. Nossa. Sério, eu achei que ele ia dar uma cabeçada com tudo. Ia ser épico. Tomou ali a mordida. 69%. Está com 100% ainda. Está tendo outra briga aqui atrás? Não. Acho que não. Aí, ó. Mordida. 84%. 69%. 39%. Ih, rapaz. Correu. Fugiu. É, se afastou agora. Eu acho que está tendo outra briga. Aonde? Aqui, ó. Olha só. É o carnautauro 2. Enquanto isso, o verdadeiro lá no fundo, ó. Liderando o grupinho. A batalha ainda... A batalha ainda está continuando aqui. 100%. Ó, até que os outros carnautauro poderiam ajudar, né? Não, vazou. E aqui está tendo carnautauro contra carnautauro. Ah, não. É o Alossauro. Parecia um carnautauro de costa. Altas batalhas aqui. Mais uma. Olha só. Aqui está com 77%. Vocês viram até que o Alossauro está muito bem feito, né? Agora, prestando mais atenção nos detalhes. Está muito bem feito. Está muito parecido. Eu não sei se vocês lembram até. Uma das cenas que me impactaram bastante. No documentário, principalmente do... Que aparece o Alossauro, né? No caso. É aquele que ele ataca os pequenininhos. Eles estão fugindo lá. Tipo numa... É tipo num... Não é um precipício, sabe? É tipo uma valeta grande, cumprida. Um riacho. E aí tem uns pequenininhos ali correndo. E ele vai lá e pega, velho. Aquela cena impactante. Assim como a cena, né? No... No caso dos dinossauros da Disney. Quando cai o meteoro lá. Mó tensão também. Aladar, cadê a Sury? Está na... Árvore. E aqui está tendo um congestionamento. A quantidade de dinossauros... Não tem precedentes. Está tendo uma batalha aqui no fundo. E claro aí, vocês comentem para mim... Qual cena impactou vocês mais? Tanto no documentário quanto no filme. Ou qual... Vocês podem comparar também. Qual dos dois... Vocês acharam mais sinistras? E comente aí. E os carnotauros estão indo aqui... Querendo subir essa montanha? É só um precipício aqui do outro lado, né? Não sei se ia ser uma queda muito legal. Só ia descer rolando. E a pau. Alguém aqui faleceu. Não sei quem é que foi aqui. Vamos dar uma olhada por cima. Ué. Ah, aqui ó. O carnotauro caído, velho. Coitado. E foi brigando com o Alohawking ainda. Mas bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui mesmo. Era mais para mostrar as skins épicas aqui... Que a gente tem tanto dos dinossauros da Disney... Quanto do documentário. Deu para tirar um papinho aqui com vocês também... Para a gente saber qual que é o mais legal. E ó. Acabou de ter uma batalha aqui, ó. Caraca, velho. O alossauro eliminou na nossa frente o carnotauro. Mas bom, então é isso. Comente aí também qual você mais prefere. Se é o filme ou documentário. E comente aí também qual cena impactaram vocês mais. Valeu, então. Muito obrigado. Até mais. E tchau. E comente também qual mod você quer ver aqui. Valeu. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.